A nossa convidada de hoje é a angiologista, a doutora Rosa Elizabeth. O tema do programa de hoje é Distúrbios do Sono. Doutora Rosa, boa tarde, prazer tê-la conosco. Boa tarde, Michelle, boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, podendo responder perguntas e debater sobre um assunto de interesse da medicina. Bom, pra gente começar o nosso assunto que, desde a semana passada, já surgiram algumas dúvidas dos nossos ouvintes. Eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que é o sono, né? Essa coisa tão gostosa que acho que todo mundo gosta de fazer, né? Que é dormir. É verdade, é necessário. Na verdade, o sono é uma perda periódica da consciência, mas é uma perda normal. É um fato normal, fisiológico, que nós descansamos e nesse momento que nós estamos dormindo, nós não estamos conscientes. Nós estamos inconscientes. Muito bem. E uma pessoa, ela precisa dormir quantas horas por dia? Varia de pessoa para pessoa, mas em média, entre 6 e 8 horas por dia. Lembrando que se você tem perguntas, pode ligar para o 38381213 ou participar pelo nosso painel interativo. Doutora Rosa, por que é importante, é tão importante a pessoa dormir bem? Porque o sono é necessário para a pessoa repor as energias e para o corpo também descansar. E no sono, nós liberamos alguns hormônios que são necessários para o bom funcionamento do organismo. Então, quando uma pessoa não dorme bem, ela pode ficar irritada, apresentando sono durante o dia, estressada e também tem mais tendência a desenvolver certas doenças, como hipertensão e diabetes. E o que é insônia? Insônia é justamente quando a pessoa não consegue dormir a quantidade de horas necessárias ou então não dorme bem. E qualquer pessoa, ela pode ter insônia ou não? Com o que isso se agrava mais? Quais são as principais causas? Todo mundo pode ter insônia. Agora, tem pessoas que vivem mais tendo insônia do que outras. Geralmente, problemas. A pessoa com algum problema emocional pode ter insônia. Mas também ocorre quando a pessoa está dormindo em um lugar inadequado. Por exemplo, um quarto que não está bem higienizado, um quarto que tenha muriçocas, mosquitos, um calor muito forte ou então muito frio. Tudo isso são coisas que dificultam o sono. Um colchão que não seja bom. Tudo isso dificulta a pessoa dormir bem e faz com que a pessoa se acorde e tenha insônia. E uma noite mal dormida é triste, né? Para você trabalhar no outro dia, tudo fica atrapalhado e você não consegue se desenvolver e realmente fazer as coisas como deveriam ser feitas, né? Exatamente. A pessoa precisa, para repor as energias, de dormir entre 6 e 8 horas por dia. Tem pessoas que dormem até um pouco menos, mas geralmente quem dorme menos de 6 horas por dia podem ter problemas. Problemas durante o dia, de cansaço, de estresse. Doutora Rosa, a insônia é a mesma coisa que sonambulismo? Sonambulismo é quando a pessoa se acorda, mas não se acorda totalmente. E pode, por isso mesmo, andar, sair andando pela casa. Isso aqui é o sonambulismo. É comum a pessoa ser sonângulo? Não, é uma coisa mais ou menos rara. É mais comum a pessoa apresentar como se tivesse acordado, fazer algumas coisas, mas não andar. Por exemplo, falar algumas palavras, mas a pessoa sair andando mesmo é raro. Mas acontece e é mais frequente nas crianças. Lembrando que o telefone está liberado, né? O seu telefone está liberado, para o ouvinte ligar, 3838-1213. Para fazer sua pergunta, você que tem dúvidas sobre a questão do sono, pode ligar para a gente. A doutora Rosa Elizabeth responde a sua pergunta. Tem ouvinte ligando? Alô do telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Aqui é a D.C. da parte da porta. Qual a sua pergunta, amigo? É que eu gostaria de fazer a doutora, porque eu dou um monte de sete horas toda noite, e durante o dia a gente dá um ponto a nada, porque ele fala mesmo, e por amor. Boa tarde, José Carlos da Ponte. A pessoa pode dormir seis a oito horas por dia e ainda tem um pouco de sono, porque tem pessoas que necessitam de mais horas para dormir. E tem pessoas que dormem às seis horas, às oito horas, mas não dormem bem. Aí, por causa de algum motivo, essas horas foram interrompidas. Ou a pessoa, por algum motivo, não dormiu bem, aí fica com sonolência diurna. Quer dizer, fica um pouco de sono durante o dia. Muitas vezes é porque não passou a noite, apesar de ter dormido, mas não dormiu de acordo para recompor essas energias mesmo. Agora, doutora Rosa, como diferenciar quem precisa dormir mais e quem precisa dormir menos? Geralmente, a pessoa que precisa dormir mais, durante o dia, ela fica sonolenta. É aquela pessoa que está estudando, mas dá um sono que fica, às vezes, querendo dormir em cima dos livros. Então, essa pessoa, geralmente, ela precisa descansar um pouco mais. Quer dormir mais, exatamente. Pronto, o telefone continuou liberado para você ligar e fazer sua pergunta, 3838-1213. A semana passada, surgiram várias questões, várias dúvidas sobre o ronco. Então, eu gostaria que a senhora falasse quais são as causas do ronco. A pessoa ronca quando tem algum entupimento na passagem do ar, desde o nariz até os pulmões. Então, quando a pessoa dorme, vocês observem que quando a pessoa está dormindo, ela perde um pouco a expressão. Quem tem menino gêmeo em casa, igual, pode ver que quando eles estão dormindo, fica mais difícil de conhecer quem é um e quem é outro, porque perde a expressão facial. Por que perde? Porque relaxa. Ocorre um relaxamento também na parte de dentro do corpo. Então, da parte da garganta, dos músculos. Então, esse relaxamento faz com que haja uma maior facilidade de haver um certo entupimento do canal, que o ar passa até os pulmões. Então, quando tem algum entupimento, ocorre isso que nós chamamos de ronco. Muito bem, o telefone continua liberado. Você pode ligar para a gente e responder quantas horas você dorme por dia. Vamos ver como é que está essa questão dos nossos ouvintes. Se eles estão dormindo mais, se estão dormindo menos, se estão na média do que é programado, do que se deve dormir, do quanto é necessário para cada pessoa. Você pode ligar para o 38381213 e falar por quantas horas você dorme por dia. Doutora Rosa, as pessoas que estão até ouvindo ligando... Alô, boa tarde. Alô, do telefone. Está liberado mais uma vez, você pode voltar a ligar. As pessoas que estão acima do peso, elas têm mais facilidade para roncar, né? Com certeza, porque a pessoa que está acima do peso, ela tem mais gordura próximo... Porque a gordura não se localiza só debaixo da pele. Ela localiza-se em toda parte, entre os músculos e também na parte da garganta, que dá justamente a passagem do ar. Então, quando a pessoa está com mais tecida de pouso, mais gordura, é mais fácil também, isso que eu falei, de obstruir, de certa forma, o canal que faz com que o ar passe para os pulmões.